E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui eu falei com ele e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Eu, no vídeo de hoje, estamos aqui no Blox e temos que fugir de um palhaço assadinho! Ai, meu Deus! Ele tá por aqui! Olha ele aqui! Olha o tamanho desse palhaço! Ele é gigante! E ele já pegou o meu amigo! Ai, corre, corre, corre! Também temos essas moedinhas pelo mapa que se a gente pegar, a gente consegue... Ai, meu Deus do céu! Não, 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 não! Me diga que ele não tá aqui! Moço, coloca ali! Coloca ali em cima! Vai! Isso! Muito bom! A gente precisa fugir! E pra fugir, precisamos abrir as portas, né? Como vocês já sabem, né? É estilo pig, gente! Só que é fugir de um palhaço! Deixa eu descer aqui, que aqui tem um... Ai, meu Deus do céu! Eu não tinha visto um Willy! Corri! Corri, Jorginho! Corri! Ai, caraca! Deixa eu abrir aqui e sair por aqui mesmo! Eu vou tentar achar mais chaves que a gente precise! Eu sei que aqui... Ah, aqui é uma amarela! E aqui tem uma chave branca! Eu vou levar ela comigo, não sei de onde é, mas... Porque pelo que eu percebi, toda vez que a gente entra no mapa de novo, ele muda as coisas de lugar! E isso é um bom e ruim, né? Deixa eu abrir aqui... Opa! Pra abrir aqui, precisa daquela chave! Oh, meu Deus! É esta chave aqui! Muito bom! Muito bom! Aí! Boa! Conseguimos abrir aqui! Agora aqui tem mais um monte de coisa pra gente explorar! Ah... Eu lembro que tinha guardado algumas coisas aqui! Sempre fica algumas coisas escondidas aqui também! Dessa vez não tem nada escondido, né? Dessa vez! Uma chavinha branca... Oh! Fechou o dedo do banheiro! Não querem no banheiro! E agora? Eu não sei pra onde eu vou! Tem muito lugar pra gente explorar! Ó, aqui tem uma coisa! A chave preta! Não! É chave roxa! E a chave amarela! A chave amarela a gente precisa! Então corre pra lá de novo, coelhita! Eu não sei não onde está o palhaço! E tenho uma medo quando... Ai! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Oi, Jorginho! Corre! Corre, Jorginho! Ah! Deixa eu ver! Ainda tá faltando abrir aqui! Então provavelmente também tá faltando lá! Vamos descer aqui por aqui que é mais rápido, né? Aqui a gente sai no banheiro! Vamos pra lá! Agora que a gente ainda não foi! Eu preciso encontrar a chave... Acho que é cinza escura, né? Ui! É o nenenzão ali! Olha! O tamanho desse nenenzão! Corre do palhaço! Corre do palhaço! Corre do palhaço! Corre do palhaço! Ok! Corremos! Eu não sei ainda pra que serve esse negocinho aqui! A gente precisa de uma arminha pra gerar energia! Eu acho que se acabar aqui do lado, aí fecha tudo, né? Não sei! Aí acabou! Não sei pra onde pode ter! Vamos observando! Olha aqui, ó! Pra gente conseguir fugir! A gente precisa de tudo isso! Ui! 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 Corre! Deixa eu andar com um pouquinho disso! Um pouquinho disso aqui! Ok! Vamos correr! Vamos correr! Cadê as coisas? Cadê as chaves? Cadê as chaves? Ok! Aqui a gente precisa da carga, ó! Ih! Não precisa não! Eu acho que não precisa! Ai! 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 Eu achei que ele ia dar a volta! Eu achei que ele ia dar a volta! Não! O Jorginho quase me pegou! Jorginho! Me deixa em paz! Caraca! Que susto! Que susto! Meu coração! Ai! Ufa! Ufa! Ainda bem que eu consegui fugir dele! Agora a gente só tem que estudar uma despistada! Eu acho que ele viu eu subindo, né? Eu acho que eu tenho certeza que ele viu eu subindo! Tem que dar carga! Ae! Boa! Demos carga aqui! Uh! Agora eu preciso subir pra ver como é que tá lá naquela porta! Se alguém abriu! Ou se tá fechado! Se continua fechado! Ixi! Não trouxeram ainda a fotinha dele! A fotinha dele tá lá embaixo! Vou lá pegar! Agora pra onde... Olha! Esse aqui é o nosso amigo! O único que sobreviveu! Eu acho que ele tá querendo uma fórmula secreta! É o hambúrguer de siri, né? Tenho certeza! É o quê? É o quê? Por aqui também não tem nenhuma outra coisa! Ai! Cadê aquela chave preta? Essa daqui é chave branca! Não precisa! A chave azul também não precisa! Porque eu acho que já abriram! Agora vamos subir lá e correr naquela porta! Pra gente colocar a foto do palhaço lá! Eu não sei! Deve ser muito amor, né? Colocar a foto dele pra poder abrir a porta! Aí! Pronto! Foi a... Foi isso aqui! Agora falta um cartão! Ai! Mais uma pessoa me errou! Mais uma pessoa me errou! Vou ter que começar a olhar em todos os cantinhos que tiver! Porque eu não sei não onde poderia estar essa chave! Cadê essa chave? Chavezinha! Se você aparecer, eu te dou um beijinho! Ai! 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 Que susto! Que susto! Nossa! Meu coração! Meu! Eu não tinha visto ele! Caraca! Que susto! Mano! Eu tenho um pulo agora, velho! Eu não tô nem brincando! Que susto! Ai! Caraca! Nossa! Meu coração! Caraca! Caraca! Eu vou descer e vou dar uma olhada melhor nesses lugares aqui, ó! Tem chave branca, chave amarela... A gente já usou, tem mais nada aqui! Caraca! Tá voltando tudo, velho! Qual a chance? Ah! 45 segundos! Já perdemos! Não dá tempo! Mas é muito massa isso aqui! Só tem que... Agora eu encontrei! Eu morri! Não! Não! Eu tinha encontrado a chave preta! Ai! Que ódio! Beleza! Acho que... Ai! Não! A polícia me pegou! Ai, meu Deus! O meu carro quebrou! Não! A polícia me pegou mesmo! Eu sou uma... Uma condutora! Olha o tamanho do policial! Meu Deus! Eu sou uma pequenininha! Policial gigante! Deixou meu carro abandonado no meio da rua nem pra colocar dentro de uma casa! Pô! Eita! Caraca! A polícia bateu! Tá vendo? Eu não sou uma má condutora sozinha! O policial também é uma má condutor! Vamos correndo tentar encontrar mais coisas! Ixi! A menina conseguiu pegar um negócio aqui! Aqui é a chave vermelha! Dessa vez, ó! Vocês já aprenderam, né? Tem que fazer... Oh! Aqui é o computador! Tem que olhar! Tudo, tudo, tudo! Até o... Oh! Oh! Caraca! Que susto! Mano! Esse palhaço só fica me assustando! Agora ele vai ficar camperando ali! Ah! Entendi! Ele colocou uma trepa! Inteligente! Inteligente! Né? Abre aqui, menina! A moça tá com um negócio aqui, ó! Aqui! Vixe! Ela tá com um negócio ali! É pra gente fugir sem se preocupar! Vixe! E agora? E agora? Perdemos! 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 Eu vou tentar me esconder aqui! Vamos ver! Ah! Ele colocou uma trepa! Ele vai pegar todo mundo ali! Ai, não! Não, não, não! Droga! O palhaço tá bravo agora! O palhaço tá bravo! Nossa! Olha! Ele tá furioso! Ele tá furioso! Ai, ele não vai ver a gente! Ai, ele não viu a gente! Ele não viu a gente! Ele não viu a gente! Como assim, cara? Opa! Por que ele fechou a porta? Palhacinho! Palhacinho! Eu te amo de montinho! Me deixa sobreviver! Ai, caraca! Conseguiu sobreviver! Mas eu vou esperar ele vazar daqui! Pra gente conseguir ir pra lá! Ah, que massa! Quando o palhaço pega, a pessoa vai presa! Ai, agora aqui! Dá pra ver? Ah, eu tenho que fazer isso aqui de novo! Não dá pra ver se o palhaço tá vindo! Tá, vamos lá! Vamos ver se a gente consegue chegar no mil! O fone aqui, ele colocou uma trepe bem na porta! Como é que eu vou conseguir passar ali? É uma boa pergunta, né? Também não sei! O palhaço viu, gente! Não, ele tá descendo! Ufa! Ufa! Seiscentos e sessenta! Setecentos! Ai, ele tá vindo! Não, 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 não! Ai, se a menina vem correndo pra cá, daí... Não! Não! Agora ele viu! Caraca, palhacinho! De como você ir embora daqui? Novecentos! Mil! Boa! Boa! Conseguimos! Não sei o que isso significa, mas assim, significa algo, né? Agora eu consigo abrir aqui, porque a menina... Eu acho que a menina morreu, aí liberou isso aqui! Ai, que susto! Achei que eu ia cair lá embaixo! Ok! A chave vermelha! Boa! Agora dá pra gente abrir lá atrás de novo! O palhaço! O palhaço! O palhaço tá brabo! O palhaço tá furioso! Por que o palhaço tá furioso? Ai, vixi! Ai, tomara que essa porta me leve pra algum lugar! Ufa! O palhaço tá vindo aqui! O palhaço tá vindo aqui! É pro outro lado! Corre pro outro lado, gente! Corre pro outro lado! Ai, não dá pra passar aqui! Não! Ai, a gente tem que voltar pelo... Ah, não! Aqui tem um lugarzinho! Ok! Achei! Caraca, que desesperador, hein? Aqui, abrir! Ai, boa! Ai, eu tô abrindo tudo agora! Eu tô sendo uma boa pessoa! Caraca, olha as hormonas que tem aqui! Ah! Ai, é verdade! A gente tá num negócio de prisioneiro, né, coelho? Aí tem que ter esse negócio aí, né? Ai, a chave amarela é aqui! Verdade! Ai, coelhenta! Nossa! Agora eu tô sendo uma pessoa que tava abrindo tudo! Ai, que beleza! Ah, eu preciso encontrar alguma coisa aqui agora! Não tem, não tem! Chave verde e chave branca é aqui! Ok! Mas não tem nada aqui! Não tem nenhum tipo de chave que eu possa pegar aqui, né? Não! Ah, preciso do computador! Vixe, na onde que fica esse computador? Oh, ali! Ah, entendi! Aquele negócio é pra gente liberar todo mundo! Agora entendi! Abriu! Boa! O palhacinho! O palhacinho! O palhacinho! Corre! Eu preciso encontrar mais coisas pra conseguir... Ai, chave verde! Era lá em cima, né? Ai, não lembro! O palhacinho tava atrás de mim! Oh, esse palhacinho é mó ligeiro! E do nada ele tá aqui, do nada ele tá lá! Chave verde e bom! Agora só falta a branca! Ai! Ah, tá! E falta uma granada também, né? Ai, que bonita! Eu não vi em nenhum momento eu achar uma chave branca ou a granada! Acho que nessa sala não vai ter nada! Só que eu não faço ideia de onde... A chave branca tá com a menina! Agora que eu vi! Moça, me dá essa chave! Me dá essa chave, por favor! Vamos lá comigo! Vamos lá comigo! Ai, eu preciso dessa chave! Vem cá, moça! Vem! Caraca! Pegou a menina! Vixe! Não, onde ela arrumou essa chave branca? Caraca! Corre, 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 corre! Não! Eu peguei três vezes! Eu cliquei três vezes! Ok! Tô correndo! Quanto tá aqui? 700! Ai, corre, corre! Eu tô abusando muito da sorte, meu Deus! Agora a gente precisa fugir de um policial! Não é mais de um palhaço! Não tô entendendo, não tô entendendo! Mil! Boa! Conseguimos! Agora o policial tá vindo aqui! O policial tá vindo! Então temos que correr! Ah, não! Eu não tinha visto o tempo! Mas enfim, pessoal, se vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Um beijo, um cheiro e eu fui! Tchau!